A CIDADE NO BRASIL 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 Não é? MAMMAE Você esta me ouvindo? Ó A MAMMAE anda filmei naquele louco mar mamãe Tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam- casino Ó, cê é bonito Cê é Lomos bonito Olha Ó, sea loque Eu trouxe da influência da міda Na lima de mesa E esse cognitivo? Eu vou te mostrar para vocês. Viu o seu lobo? Muito obrigado! Viu o seu lobo? Viu o seu lobo? Tchau! Ela usou os dois. Ela achou o lobo em algum lugar. Ela estava projetando o lobo fora dentro. O lobo era a projeção. E o resto do jogo era o jogo para salvar. Pegar o telefone. É verdade, né? Isso aqui é jogo pessoal. Se eu pegasse... Jogo projetado. Eu projeto no sapato um objeto. É o avião. A criança imagina que é o avião e projeta nele o avião. Percebe? O fogo está fora dele. O fogo é usado minimamente. A mente é incrível. Isso aqui é o avião. Todo mundo acredita que é o avião, né? Que nem no Brasil. Projetado? É. Outro jeito projetado. O cãozinho. O cãozinho, o dodói. O cãozinho querido. Eu vou cuidar de você. Com carinho. Você está dodói, né? Eu vou dar um remédio para você, meu cãozinho querido. Eu vou cuidar de você. Vou cuidar de você com carinho. Abre a boquinha. Vamos lá. Então, mamãe aqui, a amiguinha aqui vai cuidar de você com carinho. Viu? Ó. Umas gotinhas de remédio. Viu? Você vai ficar bom já, já. Viu, cãozinho querido? Que maravilha. Que bom te ver feliz. Chacarinho no cabinho. Que bom. Que maravilha, Totó. Já sei. Vamos escondendo. Você vai chamar Totó. Você é meu cãozinho querido. Quantas inteligências a gente percebe nessa ação? Tipos daquelas que ele classificou. Naturalista, cuidado com o outro. A gente percebe aí conceitos de coisenação ambiental. A gente percebe aí cuidado médico. Quais outras? A do lobo ali, ó. Do medo, né? A gente percebe. Quantas expressões só no jogo. Espontâneo. Que é esse que eu faço aqui. O faz de conta. O si mágico. A gente percebe. A gente percebe essas indicações. A gente pode perceber outras coisas. Que a gente pode intervir ou imitar. Ou imitar. Eu poderia, ó. Alguém que poderia dizer. Olha. É. 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 O que faz isso? É. O que faz isso? É que a comida dele. A prova pode nutrir a situação. Você está brincando? Ah, é. Olha. Que bonitinho. Depois que dá o benefício, você pode dar bonitinha. Faz o crime. Tá? É isso aí, Ju Saí, Ju Vou ligar pela moneta Ah, hoje eu acabei de fazer com ele Alô? Alô, pela moneta, tudo bem? Tudo bom Quero me encontrar aqui você hoje Para a gente passear Você vai vir? Ah, você tem E assim, e agora eu estou esperando Eu digo, eu lego Vamos, como é o que? Me lê de minhau É? Tá bom, vou me arrumar Quero ficar bem bonita Como é que acontece, né? Ah, já sei, vou voltar no sol A igreja é o pessoal, viu? Não está assim, não está assim Você tem que encontrar o gato Para ele projetar Cadê o gato? É o gato que me engana Pelo amor Pelo amor, esse chão de milho Passa aí com ele Acho que o mercado ele tinha, não é, gente? Basta Quebrou a porta da madeira A gente tem que comunicar com o público Uma gata para lidar com o gato Está ligado? Está ligado? Estou esperando o gato O gato Miau O gato, o gato, o gato Olha, Maricão O galo, o galo, o que vocês referiram? Galo Galo, era esse da básica? Não Onde ele estava o galo, o galo? Galo É Na minha mente, né? Eu estava, liguei Ficou com isso Mas a gente vai discutir Porque isso não tem mais legal A projeção também foi imaginária Eu dou um louco A projeção foi só imaginária É o que eu estou falando para você, gente Muitas vezes a criança está jogando Mas está ali Está no livro imaginário E aí a gente tem que perceber O resultado é depois do treino Pronto Pode abrir Bom dia, gente Bom dia, gente Hoje eu vou conversar É o nosso programa Com a palhacinha Fiquei E vai se impedir demais A nossa programação Ora, agora eu vou chamar De uma candidata Que vai se usar para vocês E a gente vai observar Se vai ser legal Eu vou chamar De uma coleguinha Eu vou cantar De chover Eu vou cantar Que a salada está com ela Que legal Eu vou cantar De chover Eu canto Eu não quero cantar Canta, canta, canta Vou cantar Você me ajuda Esse copo de meu Felipe Peraí Peraí, mulher Esse aqui é meu Eu sou do fresta Vai Vou cantar Canta Canta rola na bonela Canta rola na bonela Canta rola na bonela Não Canta rola na bonela Não Canta rola na bonela Canta rola na bonela Canta rola na bonela Canta rola na bonela Obrigada, colegas de hoje Que acabou o nosso show Agora está no meu tempo Tchau Perfeito A projeção era o microfone, né? Quem é a próxima? Ele Hoje eu vou passear com o papai e a mamãe Por isso eu preciso de um caminho Para a gente ir com o sítio Vou pegar o meu caminho E fazer o sítio com o papai e a mamãe Bebê, bebê, bebê Chegou o sítio Pulei a mamãe 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 Vou ficar usando uma suída Pulei a mamãe Aplausos